Serviço de Investigação Criminal Nacional detém suspeito e deseja, neve desconfia, comete crime, furto agravado, no desordem-se. Samba do fim de semana, Polícia Nacional de Serviço de Investigação Criminal executa mandado de detenção, busca no apreensão, o Tribunal Distrital dele, o diálogo de detenção, suspeito e deseja, neve desconfia, comete caso, furto agravado, no desordem-se, ordem-se, tribunal, se que executa mandado, nem, e a tucu se ader, ou enri a Polícia, estou e a suspeito, nem a lafate, lhe quinta e dele, mostro discussão entre a Polícia e o suspeito, nem a oancira, mas veículos, mas suspeito coopera, Roussic, rodituir procedura, operação, nian, tal, alzema, suspeito, de loribar, edifício, pensic, dili, afunha-se, certificação, roussic, pensic, loriqueira, suspeito, de detenção, cela, penitélica e coli, durante o racismo, no Ressin Rua, moloca, apresenta, a tribunal, rodituir primeiro, interrogatório, durante busca, pensic, moçalo, apreensão, bar, carreta, ídolo, marca, prado, inclui documento, relevante, selo, que ligue o caso, refere. Durante cronologia, desconfia o suspeito e desota, usa o seu partido, frente a mudança, nian, lá e reconhecimento, o seu estrutura, partido. Nuna estrutura, decida, saindo o suspeito, o seu partido, no relá-o, na congresso, ou de hile, liderança, fome, nem bem-maca, pública, ou na ira, legalidade, e a jornada, república. Suspeito, Rássic, antes, no tribunal, aplica, ou na medida, com ação, termo, identidade, residência, relacionado ao caso, usa o seu partido, nian, sem conhecimento, russe, partido, Rássic, caso não exista o número, único crime, 0196, barra 22, ponto, pddil, zona costa, barra, RTTL. Hai, telespectadores, atuhetan informaçan actuais no factuais no factuais que talua inscreva, no hanenhan buta un notificação ou di foc comentari no faietoutan, bem-média selo.